Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, a gente começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta sexta-feira. Famílias fazem protesto em frente à agência da Caixa Econômica por conta da demora na entrega de apartamentos do condomínio Vila Vêneto, no bairro Shell. Prefeito Municipal, Mozinho Correia, pede autorização à Câmara para contrair empréstimo de 12 milhões de reais com o Banco do Brasil. Governador, Paulo Artung, decreta situação de emergência no Estado por causa da crise hídrica. No Maio Amarelo, o simulador de colisão montado no centro de Linhares alerta para o uso do cinto de segurança. Maria Olímpia, nossa colunista, fala hoje sobre os pequenos esquecimentos da nossa memória na coluna ginástica cerebral. Equipe de TV do Canadá passa por Linhares registrando a tragédia do Rio Doce. Confira uma entrevista com o jornalista canadense Nicolás Duayon. E o esporte, claro, é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Estas e outras informações, a partir de agora, no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Dezenas de pessoas protestaram contra a demora na entrega de apartamentos do condomínio Vila Vêneto, no bairro Shell. O manifesto foi em frente à agência da Caixa Econômica Federal, no centro da cidade. Os compradores dos apartamentos denunciam que a Caixa deixou de pagar a taxa de habite-se à prefeitura e que, por isso, as famílias estão impedidas de se mudar para o local. Reunidos em frente à Caixa Econômica Federal, proprietários dos apartamentos do residencial Vila Vêneto promoveram um apitaço para reivindicar a liberação das moradias. Hoje nós estamos fazendo um manifesto em prol do pagamento do Habits, que ele é um imposto da prefeitura que libera a habitação do imóvel. E esse pagamento, ele é de responsabilidade da Caixa Econômica, devido ao processo que nós estamos passando já tem um bom tempo. Então a gente está aguardando esse pagamento. Para a partir daí a gente conseguir a liberação do bombeiro, Excel, e os demais órgãos necessários para que haja mudança efetiva de todos os proprietários. 97% da obra do condomínio, segundo os próprios compradores dos imóveis, estão concluídos. No total, 264 famílias aguardam as chaves dos apartamentos desde março de 2013. A gente quer o quê? Simplesmente que a Caixa Econômica libere, a seguradora vai poder pagar o Habits para que a gente possa receber as nossas chaves. A gente está há mais de cinco anos com o nosso nome amarrado, há um financiamento com a Caixa Econômica, pagando aluguel, não podendo fazer outros financiamentos também para comprar a nossa casa. Quer dizer, não temos nenhuma coisa e nem outra. O residencial começou a ser construído em 2010, com previsão de entrega para as famílias em 2013, o que não aconteceu até agora. A construtora frente da obra abriu falência na época, e com isso, outro processo licitatório teve de ser aberto, o que atrasou a entrega dos apartamentos. O manifesto dos moradores começou por volta das 10 horas da manhã, e só no meio da tarde desta sexta-feira, membros da comissão se reuniram com representantes da Caixa Econômica Federal, que prometeram dar uma resposta na próxima semana. Bom, em nota, a assessoria de comunicação da Caixa Econômica, aqui no Espírito Santo, explicou que o banco atua no empreendimento apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre a construção, a venda ou incorporação. A Caixa também afirma que está buscando alternativas que permitam a entrega do empreendimento. A segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, o TCU, julgou irregulares a prestação de contas do convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde, Funasa, e a Prefeitura de Linhares, para a construção de parte do sistema de esgotamento sanitário e de quatro estações elevatórias em Pontal do Ipiranga, no ano de 2001, durante o segundo mandato do ex-prefeito e atual secretário estadual de Esportes, Guirino Zanon. O TCU aplicou uma multa ao ex-prefeito no valor de R$ 473 mil, a ser paga em 15 dias, a partir da notificação. Nós não conseguimos contato com a assessoria do secretário de Esportes estadual, Guirino Zanon. O rompimento de uma adutora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o Saai de Linhares, nesta sexta-feira, deixou os bairros Centro, Araçá e Aviso sem água. O rompimento aconteceu no cruzamento da BR-101 entre os bairros Shell e Centro, ali próximo ao Colégio Estadual. Técnicos do Saai passaram o dia trabalhando no local para tentar consertar o problema. Por causa do defeito na tubulação, o trânsito na BR-101 ficou parcialmente interditado no perímetro urbano. Segundo o Saai, os técnicos finalizaram o reparo da adutora e os registros foram religados por volta das 5h40 da tarde desta sexta-feira. A longa estiagem que atinge o Espírito Santo levou o governador Paulo Artung a decretar nesta quinta-feira situação de emergência no Estado. A expectativa com a medida é de que o decreto seja homologado pelo governo federal, que poderá agilizar a ajuda a produtores rurais da região. O anúncio foi feito pelo governador Paulo Artung durante a posse do novo secretário de meio ambiente, Aladim Serqueira. O motivo do decreto de emergência é a escassez de água causada pela falta de chuva no Estado pelo terceiro ano seguido. O secretário de Agricultura falou sobre a medida do governo. É a primeira vez na história do Espírito Santo que o governador do Estado publica um decreto de emergência em função da seca aguda que passa o Espírito Santo. Desde o início do ano passado a gente tem tratado com total transparência, simbolizando e deixando claro para a sociedade que a gente já está passando a maior crise hídrica da história do Espírito Santo e que a partir agora, desse terceiro ano praticamente de seca no Estado, ela se agravou. Nós temos praticamente 30 municípios com situação extremamente crítica pela escassez de água. E para a agricultura já estava muito ruim. No ano passado nós perdemos 20 e poucos por cento da safra, esse ano vamos perder mais de 50% da safra. Agora, além de estar muito difícil para a agricultura, as cidades também começam a ter racionamento de água. Muitas cidades do interior estão buscando água com caminhão-pipa, com posto artesano, formas alternativas, dada a gravidade que nós estamos passando com essa crise hídrica no Estado. Durante o evento, o governador Paulo Artung anunciou a assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre a União, os governos do Espírito Santo e Minas Gerais e também as empresas Vale, BHP e Samarco. O acordo garante o investimento de até 20 bilhões de reais para a recuperação da bacia do Rio Doce. O novo secretário do Meio Ambiente avaliou o acordo como positivo. Está sendo construído um comitê de ações, criado câmaras técnicas, está sendo coordenado pelo governo federal. Nós estamos participando ativamente. Tem uma série de ações, eu acho, que estão sendo feitas no nome desse acordo, que afetam a questão social, que é mais emergente. Por exemplo, vou te dizer, os pescadores do Espírito Santo, atingidos pelas últimas análises que detectaram contaminação do pescado, já estão recebendo compensações, recursos em função disso, já foram todos cadastrados. Então, assim, tem que melhorar esse cadastro. E ontem, nas discussões lá com o governo federal e com Minas Gerais, eu pontuei a necessidade de nós começarmos a avançarmos na pauta ambiental, que está dentro do acordo. E o Banco do Nordeste vai disponibilizar 2 bilhões e 300 milhões de reais pelo Plano Safra da Agricultura Familiar 2016-2017, lançado nesta semana em Brasília. Os recursos atenderão a produtores de todo o norte e nordeste de estados do Espírito Santo e Minas Gerais, a área de atuação do banco. O crédito estará disponível a partir de 1º de julho deste ano. Segundo a Superintendência do Banco do Nordeste em Minas Gerais e Espírito Santo, a expectativa de aplicação de recursos nos dois estados é da ordem de 240 milhões de reais. Na coluna ginástica cerebral de hoje, a psicopedagoga Maria Olímpia fala sobre aquele branco que dá na memória em alguns momentos do nosso dia. Confira. No meio de uma conversa, você está tentando lembrar do nome de uma planta, você sabe que começa com zá, como é o mesmo nome da planta, está na ponta da língua. Esse fenômeno de ponta da língua é uma queixa comum sobre a memória. Você já conhece a palavra, mas não consegue lembrar imediatamente. Para que nossa memória seja útil, ela deve não só ser adquirida e armazenada, como tem que estar lá, pronta para ser recuperada e usada na hora H. Lembrar das palavras que buscamos é fundamental, porque a gente conversa com as pessoas o tempo todo e a gente quer falar de forma fluente. Dá uma agonia ficar parando no meio da frase com essa pergunta básica, como é mesmo o nome disso? E conforme envelhecemos, essas experiências frustrantes podem se tornar mais recorrentes. Por isso é importante começar a exercitar a memória de palavras o mais cedo possível, para mantê-la saudável. Ler, falar, escrever ou simplesmente treinar mentalmente o que você quer dizer são ótimas formas de reforçar a memória de palavras. Em casa, você pode treinar seu cérebro com aquela brincadeira, a palavra é? Numa rodada em família e amigos, a pessoa diz, um animal que começa com pá. Que animal é esse? É divertido? E o céu é o limite para você reforçar palavras já conhecidas e conhecer outras que vão surgir na brincadeira. Ah, para quem curte plantas, o nome da planta que começa com Zá é Zamiucuca. Treine seu cérebro e vá mais longe. Obrigado, Maria Olímpia, pela sua participação na coluna de hoje e até a próxima semana. Veja como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será de sol com chuva passageira ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Em Colatina, mínima de 18, a máxima de 33. Em São Mateus, mínima de 21, a máxima 31. Já em Vitória, a mínima será de 20 e a máxima 29 graus. Não saia daí, logo após o nosso intervalo. No Maio Amarelo, simulador de colisão montado no centro de Linhares alerta para a importância do uso do cinto de segurança. Nós já voltamos. Nós estamos em pleno Maio Amarelo, o mês escolhido para um intenso trabalho de conscientização para o trânsito. Nossa reportagem foi conferir hoje pela manhã os testes em um equipamento chamado de convencedor, que simula uma colisão a 12 km por hora. Então, esse aparelho, ele é para despertar a atenção da pessoa com relação ao impacto, a uma batida. Este aparelho, ele tem uma velocidade de 12 km por hora. Porém, quando acontece o impacto, o seu peso é multiplicado o mínimo por 50 vezes. Então, a pessoa sai daqui consciente da necessidade do uso do cinto de segurança dentro do automóvel para preservar a sua vida, para preservar a sua saúde e evitar sequelas nos momentos de acidente no trânsito. Nos testes que vocês fazem aqui, normalmente as pessoas aceitam bem, aí a partir desse impacto, elas já aderem ao cinto, é importante? Elas saem com que sensação daqui? As pessoas, a partir do momento em que elas sentem o impacto, elas param e já refletem de imediato da necessidade do uso. E principalmente aqueles que nunca se envolverem em acidente algum, eles falam, não, realmente tem que usar o cinto, porque senão a vida acaba sendo ceifada. Aí, inclusive, eu reforço, dizendo que se não estivesse com o cinto naquele momento, ele poderia estar saindo pelo para-brisa, né? Esmagando o peito no painel do veículo, ou se o carro estivesse tombando, ele estaria saindo pela janela. E com o cinto de segurança, como o próprio nome diz, ele traz segurança para a vida, né? E também estou aqui entregando uma cartilha ao motorista. Para ir até te perguntar sobre isso, a cartilha, ela traz mais detalhes de uma conscientização do cinto? Exatamente, ela traz detalhes não somente da conscientização quanto ao uso do cinto, mas também aos motociclistas, para o uso do capacete, aos pedestres, né? A todos os atores que acompanham o trânsito. É, no trânsito, todo cuidado realmente há pouco e o cinto de segurança já provou que é muito importante. O prefeito de Linhares, Nozinho Correia, enviou em caráter de urgência para a Câmara de Linhares nesta sexta-feira um projeto de lei pedindo autorização para contrair um empréstimo de 12 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. A votação em sessão extraordinária aconteceu no final da tarde desta sexta e foi aprovada pelos vereadores. Nós enviamos um e-mail para a assessoria de comunicação da Prefeitura para saber qual será a destinação a esse recurso, a esse dinheiro do empréstimo, mas não houve resposta à nossa demanda. E a senadora Rosely Freitas, do PMDB Capixaba, não se sentiu bem na manhã desta sexta-feira no Senado em Brasília e foi encaminhada para o hospital, onde realizou exames por suspeita de um acidente vascular cerebral, um derrame. O médico que a atende informou que a suspeita poderá ou não ser confirmada por meio de uma tomografia. Bom, o voto da senadora na comissão favorável à admissibilidade do processo de impeachment foi encaminhado à presidência da comissão e ela votou pelo sim ao impeachment. A polícia apreendeu cerca de dois quilos de maconha no bairro Aviso na tarde desta sexta-feira. Duas pessoas foram presas. Camila Oliveira Silvestre, 22 anos, foi flagrada com várias buchas da droga em plena rua e informou aos policiais onde havia comprado o entorpecente. Na casa indicada por ela, a polícia apreendeu Jefferson Lopes Martins, 48 anos. Ele já era suspeito de tráfico de drogas na região. Os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. E agora os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. A agenda esportiva do final de semana começa com um jogo importantíssimo neste sábado. Já pelas semifinais do Campeonato Capsaba, categoria sub-17, o Linhares Futebol Clube recebe a desportiva às 15h no Campo do Vasquinho. É neste sábado, hein? É tudo 0800 e é sempre jogão de bola, valendo uma vaga, valendo uma vaga na final. E agora vamos à seleção brasileira Copa América. O técnico Dunga convocou os jogadores que vão disputar a Copa América. Nós já batemos de primeira para você no rádio. Vamos aí na TV, confira. Goleiros, Alisson, Internacional de Porto Alegre. Diego Alves, Valença Espanha. Ederson, Benfica, Portugal. Zagueiros, Miranda, Inter da Itália. Rodrigo Caio, São Paulo, Laterais, Daniel Alves, Barcelona, Fabinho, Mônaco da França. O Monaco, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Douglas Santos, Atlético Mineiro. Volantes, Casemiro, Real Madrid, Elias, Corinthians, Luiz Gustavo, Wolfsburg, Alemanha. Meio campistas, Renato Augusto, do Guam, lá da China. William, do Chelsea, Lucas Lima, do Santos. Atacantes, Douglas Costa, Bayern de Munique, Ricardo Oliveira Santos, Gabriel, que é o Gabigol do Santos, e Hulk do Zenit. Você observou aí que Neymar não vai disputar a Copa América, só foi liberado pelo Barcelona para as Olimpíadas. A Copa América vai ser nos Estados Unidos. Vamos aos jogos, então. Agora mais informações da agenda deste final de semana. Cap Xabão de Futebol Profissional 2015, finalíssima. Neste sábado, Desportivo Espírito Santo, Estádio Engenheiro Araripi, lá na capital, às 16h15. A Rádio Cultura M de Linhares, que é da Rede Sim, transmite o jogo em cadeia com a Rádio Espírito Santo. Minha gente, eu recebo no Sim Notícias de hoje o representante de uma comitiva, de uma rede de emissoras do Canadá, que está no Brasil para fazer um apanhado geral do nosso país nesse período pré-Olimpíadas. Breve teremos aí as Olimpíadas aqui no país. O trabalho da emissora canadense é esse, fazer uma geral e acompanhar essa preparação do país. Eu estou aqui com o Nicolás Duayon, da CBC, Rede de Comunicação Pública do Canadá. Tudo bem, Nicolás? Tudo bom. O bom Nicolás tem uma relação muito boa com o Brasil, porque já viveu aqui durante um ano, né? Um ano. Que bom você já beijou de volta. No Rio. Em 1998. E agora voltando para esse trabalho, né, Nicolás, de poder ver como é que está o país, né? Registrar esses momentos pré-Olimpíadas. Que visão vocês tiveram, né? Vocês chegaram a 23 dias, né? O que vocês puderam perceber do nosso país nesse momento atual? O objetivo principal era os 100 dias dos jogos. Então, ficamos surpreendidos, porque 98% das instalações eram quase acabadas e a preparação da cidade é bastante avançada. Então, ficamos bastante surpreendidos. Pois é, nessa chegada de vocês, vocês já conseguiram registrar alguns outros assuntos que não têm muito a ver com as Olimpíadas, que são esse processo de impeachment da presidente Dilma, a operação Lava Jato, né, que está transcorrendo ali no país. Como é que vocês viram, perceberam todo esse turbilhão que virou o Brasil nessa questão política e econômica também? É um circo, é impressionante toda a história do impeachment, com o voto, a noite do voto, aquele domingo, aquele fim de semana completo. Assistimos a isso na televisão e ficamos bastante impressionados, né? A votação na Câmara dos Deputados. A votação, exatamente, da Câmara dos Deputados. E é um processo interessante, bem exótico para nós canadenses. É algo difícil até de compreender às vezes, né? Totalmente, totalmente. Até eu, que morei aqui, falo português, mas é complicado de entender tudo. É bem, bem complicado. Pois é. Vocês vieram aqui ao município de Linhares acompanhar e ver de perto a situação do nosso Rio Doce, que passou por uma tragédia recentemente, tiveram também Mariana, né, visitaram Mariana, e viram lá o resultado que foi o rompimento daquelas barragens lá de Mariana, né, da Samaco. Como é que o Canadá viu essa situação e como é que vocês, como canadenses, viram esse desastre? Bom, quando aconteceu o desastre no Canadá, nós vimos as imagens aéreas. Chocantes, inclusive, né? Chocantes da catástrofe. Mas depois, perdimos essa história de vista, não? Porque é assim, não? E achamos importante, aos seis meses da tragédia, voltar aqui, no terreno, para investigar o que aconteceu e o que o Brasil está fazendo para consertar a situação aqui. Aqui, então, ficamos uns dias em Mariana, fuimos lá em Bento, onde aconteceu a tragédia. A região devastada lá, né? Exatamente. E ficamos impressionados pela devastação total. E agora estamos aqui em Linhares por ver o resultado, o impacto a largo prazo. Isso, esse impacto a longo prazo. A longo prazo do impacto sobre todo o litoral aqui, em Espírito Santo, exatamente. Pois é, gente. É realmente uma situação complicada. Aliás, os trabalhos continuam de pesquisa sobre esses reais impactos, mas até agora ainda não se tem uma definição categórica de que, olha, o impacto foi esse, ainda tem muitas dúvidas no ar. Não se sabe, né? Pois é. Agora, Nicolás, em todo o mundo acontecem desastres ambientais, né? Esse do Brasil foi o maior até o momento. Em sua opinião, o que seria necessário para que a gente possa cuidar melhor dos nossos mananciais, que estão cada vez mais escassos, né? A gente vive problemas sérios aí de escassez de água potável. Acho que primeiro é estudar exatamente o que aconteceu para se assegurar que não tem novos desastros assim. Que isso não se repita, né? Não se repita. Isso é o principal. Eu não sei, agora tem uma comissão de inquérito sobre... Sim, está sendo investigado. Está sendo investigado. Então, vamos ver. Mas eu, com certeza, com os resultados, vai ter decisões tomadas pelo governo, pela prefeitura em Mariana e também pela própria Samarco e outras indústrias para se autorregular... Autoregular? Regulamentar, né? Regulamentar. Regulamentar essas... De repente, tem... Uma lei ambiental um pouco mais... Um pouco mais restrita, né? É, bem verdade. Para impedir esse tipo de desastre. Pois é, para piorar, Nicolás, após essa poluição do Rio Doce e tudo aí, nós estamos passando também por um período de estiagem, escassez de chuva, a gente falava aqui antes da entrevista, e muitos mananciais, muitos córregos e rios estão secando aqui por conta dessa estiagem. É uma situação que realmente a gente, assim, não vê aqui no Brasil, e eu não sei qual a visão do canadense em relação a isso, a questão de políticas públicas de preservação, de reflorestamento de margens, né? Enfim, qual a visão que vocês têm lá fora com relação ao cuidado do Brasil com a sua riqueza hídrica? Olha, não sei muito bem, mas no Canadá as riquezas hidroeléctricas são imensas, e quando eu viajo aqui para o Brasil, eu vejo muitos rios, eu vejo essa riqueza. Eu acho que o Brasil tem que se dar conta da importância na economia e na sociedade dessas riquezas e protegê-las. E com essa seca aqui, de repente, vai sensibilizar a população, a importância desses mananciais. O que você pode dizer em relação às políticas públicas canadenses com relação à preservação dos seus recursos hídricos, de rios, lagoas? Como é que é lá? Como é que funciona isso? Bom, uma coisa que chamou minha atenção foi que no rio, por exemplo, no litoral, nas praias, não tem medidas oficiais de contaminação do nível da água, nem na Bahia, nem nas praias. E isso são informações que a saúde pública e o Ministério do Meio Ambiente têm que fazer, têm que fazer essa arrecadação de informação para poder, em cinco anos, dez anos, tomar decisões políticas para proteger o meio ambiente. E isso é, de repente, por falta de recursos do Ministério do Meio Ambiente, não sei. Mas isso é super importante, fazer essa tomada de informação científica para poder orientar as políticas. e eu fiquei assustado quando eu aprendi que nem tinha essas medidas tomadas nas praias e na Bahia de Guanabara. Não existe isso. Nenhum estudo, nenhuma análise? Não tem. Como é que é lá no Canadá? Como é que funciona lá esse tipo de trabalho? Ah, esse monitoramento da... Tem monitoramento das lagoas, tem monitoramento do rio São Lourenço, que é um dos principais rios e uma das principais vias de navegação e tem essa sensibilidade, a importância de fazer um monitoramento diário. Constante, né? Sempre, né? Constante, sempre, para poder ter informações, acumular informações para tomar as decisões. Perfeito. Quero agradecer muito aqui a presença do Nicolá do Aion, jornalista, diretor de produção dessa equipe que está no Brasil, visitando a nossa cidade de Linhares, da CBC, Rádio Canadá, esse grupo de emissoras canadenses visitando aqui a nossa cidade. Enfim, visitando o Brasil, fazendo esse apanhado, a partir de agora, já com enfoque nas Olimpíadas, né, Nicolás? Na verdade, já fizemos. Já fizeram esse apanhado nas Olimpíadas, né? Já está feito. Já está feito. Agora, vamos voltar para o Canadá com várias materiais sobre os vinhos brasileiros. Opa, que legal. Não só de coisas ruins, mas coisas boas também. Exato, coisas boas também, porque tem muito para ver esse aqui. Tá certo. E depois, claro, durante as Olimpíadas, certamente a CBC vai estar aqui. Com certeza, com certeza. Tá certo. Nicolás, muito obrigado pela presença aqui em nosso telejornal, viu? De nada. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões. O número do WhatsApp está aí no seu televisor, 998506060. O e-mail para mandar sugestões é pautalinhares, arroba, redesim.com. O nosso conteúdo, essa entrevista e os nossos vídeos estão nas redes sociais, facebook.com.br, TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua companhia. e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho